Hum, cantores, músicos, gente que fez parte da minha história, da sua história em algum momento e que nos marcaram. Nesse vídeo, você vai conferir 31 cantores e músicos que morreram no palco e alguns talvez você não saiba. Bloco Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Tudo pronto pra viajar na história da música brasileira e mundial? Pois é, vamos começar por um grande mestre da nossa música popular brasileira, Altemar Dutra. Ele foi um dos maiores nomes da nossa música nos anos 1970 e também início dos anos 80. Em 1983, Altemar foi fazer um show nos Estados Unidos e aí sofreu um AVC no palco. Dias depois, ele infelizmente faleceu aos 43 anos de idade. Bom, quem tem 50, 60 anos hoje com certeza lembra dele. Andréia Ribeiro era uma cantora de forró, axé, sertanejo, paulistana, mas que fez muito sucesso principalmente no Piauí e no Ceará. Ela fazia um show quase no Réveillon de 2020 e infelizmente faleceu aos 24 anos de idade, no finalzinho de 2019. Segundo os amigos e a polícia, Andréia sofreu um mau súbito ou um infarto em cima do palco. Muita gente ficou triste naquela época e foi um dos assuntos mais comentados naquele fim de ano aqui no Brasil. O rapper Big Pony era um dos caras mais queridos e conhecidos da música americana. Muita gente sabe que nos Estados Unidos o rap domina a parada musical e Big Pony já havia levado alguns de seus hits aos tops das paradas. Ele faleceu no palco, ele sentiu um mau súbito durante um show no início de 2023 aos 45 anos de idade. Claro que a gente não iria mostrar isso, mas o vídeo viralizou e muita gente ficou chocado. Ele passou mal durante uma música. Bruce Hampton era um cara muito conhecido no rock dos Estados Unidos. Participou da banda Boston, uma das mais queridas dos anos 1970 e também 80. E era um cara super respeitado na música. Bom, aos 70 anos de idade, em 2017, ele foi participar de um cruzeiro, o Cruzeiro do Rock. Ele estava lá comemorando seu aniversário e tocando com os amigos quando, infelizmente, ele sofreu um infarte no palco. Médicos que estavam na apresentação tentaram reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiram. A cantora Cíntia de Cássia era vocalista da banda Doce Desejo. Uma banda de forró, axé, que animou muitos carnavais e anima até hoje lá no Pará. Pois é, ela participava do carnaval em 2007, quando, infelizmente, ela e o marido sofreram um choque na rede elétrica e caíram de um trio elétrico. Ela, infelizmente, teve traumatismo caniano e faleceu na hora, aos 28 anos de idade. Muita gente, muitos paraenses, dizem que até hoje ela aparece nos carnavais lá no trio elétrico. Pode? Costa Tete era um rapper sul-africano, um dos mais famosos daquele país e também conhecido nos países de língua inglesa. Ele faleceu de um mau súbito, aos 27 anos de idade, em 2023. A morte dele ainda segue sob investigação policial, já que, tempos antes, alguns de seus amigos foram assassinados por gangues e rivais. E essa história continua. Quem sabe a gente conte mais em outro vídeo. A vida no rap é bem complicada e muitas vezes curta. O cantor e compositor David Owney passou mal durante um show nos Estados Unidos. Owney estava no meio da sua terceira música quando ele parou. Pediu desculpas, fechou os olhos e, infelizmente, caiu no palco. Aos 71 anos de idade, em 2020, segundo os amigos, ele teria tido um mau súbito no palco. Infelizmente, ele partiu, mas marcou a música americana e muita gente aqui no Brasil conhece os seus trabalhos. Nesse vídeo, vários cantores com muito tempo de estrada e com pouco tempo. D.I.T.E.C.E.L., um dos pioneiros do rap da Rússia, morreu muito jovem. 35 anos de idade. T.I.T.E.C.E.C.E.L. fazia um show em Moscou quando, infelizmente, faleceu num sábado, em 2019, aos 35 anos. Ele teria sido vítima de um infarto. Segundo o pai e o diretor artístico, T.I.T.E.C.E.L. já sofria do coração algum tempo antes e, infelizmente, partiu muito jovem. Em cima do palco, claro, os fãs ficaram muito tristes. Outra morte de alguém muito jovem foi do guitarrista de heavy metal, Dembeg. Darren Abolt Dembeg faleceu aos 38 anos. Ele foi ex-membro do Pantera, uma banda que fez muito sucesso nos anos 1990. Ele foi morto durante um show da sua nova banda, Demgeblane, na cidade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. Na época do seu assassinato, muita gente ficou chocada e, até hoje, essa morte segue sobre investigação policial. Cara, muito jovem. Uma morte que chocou o Brasil e, até hoje, repercute foi a de Eliane de Gramun. Ela foi casada com o cantor Lindomar Castilho, lá nos anos 1970 e 80. Por conta de muito ciúme, eles resolveram se separar. Mas ele ainda era muito doente de amor por ela. Quando Eliane de Gramun fazia um show no centro de São Paulo, em 1981, aos 25 anos de idade, ela foi assassinada pelo ex-marido, Lindomar Castilho. Pois é, muita gente se revoltou quando ele foi julgado e pegou pouco tempo de cadeia. As leis mudaram e que ela descanse em paz. John Taylor foi um pianista super conhecido nos Estados Unidos e na Europa. Em 2015, ele fazia um concerto cheio, repleto da nada da sociedade dos Estados Unidos, quando faleceu. Na quinta música, aos 72 anos de idade, em 2015. Muita gente pensou que ele tinha feito uma pausa durante o show. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Grande pianista mundial. E pior que, por mais que seja estranho, vários pianistas, maestros, muita gente ligada à música erudita, acabou falecendo durante toda a história, durante um concerto. Joseph Keilberth faleceu aos 60 anos de idade, em 1968, vítima de um mal súbito, enquanto regia toda uma orquestra. Ele parou e, infelizmente, teve um mal súbito lá, durante toda a sua apresentação. No mesmo lugar que ele morreu, 30 anos antes, um outro maestro também teria falecido na Alemanha da mesma forma. Que estranho. Aqui no Brasil, a música sertaneja ficou muito triste no finalzinho de 2019. Aos 58 anos de idade, Juliano César, que já tinha feito parcerias com Leandro e Leonardo, Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, participado de programas de TV, faleceu durante um show no interior do Paraná. Ele estava lá cantando já cerca de 15, 20 músicas, quando passou mal em cima do palco. Juliano foi socorrido por médicos, tentaram fazer reanimação, mas, infelizmente, ele não resistiu a esse infarto. Maciel fazia dupla com o irmão Júnior e ele já fazia um certo sucesso. Chegaram a cantar no Paraguai, no Uruguai. Ao lado de Frank e Aguiar fizeram vários shows. E Maciel tomou um choque elétrico durante um show em 2012, aos 22 anos de idade. Ele teria ido regular o microfone do irmão Júnior, quando, infelizmente, sofreu essa descarga e partiu. Júnior, o irmão, voltou aos palcos anos depois e parece que segue na música até hoje. Chegamos ao Kid Vinyl, que foi um dos maiores sucessos do pop rock brasileiro nas rádios do país inteiro nos anos 1980 e 90. Era um cara super querido na música, na TV e, lá em meados de 2017, ele fazia um show em Minas Gerais, nessa onda do Plock dos anos 1980. Ele passou mal, sofreu um AVC no palco e, dias depois, foi levado para São Paulo, mas, infelizmente, não resistiu. Ele partiu aos 62 anos de idade. Muita gente lembra com carinho. Laudir de Oliveira, bom, fez sucesso não só no Brasil, mas sim ao lado da banda Chicago, um dos maiores nomes da música mundial nos anos 1980 e 90. Chegou a ganhar o Grammy, o maior nome da música, lá nos anos 1980. Laudir faleceu no Rio de Janeiro durante um show, aos 77 anos de idade, em 2017. Ele sofreu um mau súbito e, infelizmente, não resistiu. Faleceu no palco, lugar que ele brilhou tanto. Um dos nomes mais importantes da história do jazz mundial foi Lee Morgan. Bom, ele partiu já faz mais de 50 anos e ganhou, inclusive, um documentário na Netflix, explicando por que ele foi tão poderoso na música. Muita gente não sabe, mas ele foi assassinado pela própria mulher durante um show, em 1972, quando tinha apenas 33 anos de idade. Até hoje, a polícia não sabe explicar como, exatamente, por que ele foi assassinado. Outro grande nome da música americana que também morreu num palco foi Lee Harding Armstrong. Bom, esse sobrenome, acho que você já ouviu falar. Ela era a esposa do Louis Armstrong. I'm forgettable. Será que eu cantei certo, pô? Ela faleceu aos 73 anos de idade, em 1971, quando tinha lançado, tempos antes, um disco em homenagem ao marido que tinha partido. Ela faleceu durante uma apresentação para a TV norte-americana, vítima de um infarte. Pois é, hoje, espero que eles estejam lá no céu juntinhos. Já Mark Sandman foi uma lenda do rock. Ele faleceu em 3 de julho de 1999, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Tudo aconteceu num concerto, em Palestrina, na Itália. Na época, ele tinha 46 anos de idade e era uma das grandes figuras do rock alternativo dos anos 1990. Muito embora muitos fãs e especialistas de música dizem que era muito difícil encaixá-lo em algum estereótipo musical de tão diferente que ele era. Aqui no Brasil, uma morte até hoje repercute. MC D'Alessio, um cara que nasceu nas comunidades de São Paulo, na Penha, e levou sua música por várias comunidades do Brasil. Até hoje, suas músicas são regravadas, mas em 2013, ele foi assassinado com apenas 20 anos de idade em uma comunidade na cidade de Campinas. E a polícia ainda não descobriu. 11 anos depois, quem matou MC D'Alessio e por quê? Bom, Poco do Borel, o MC Poco do Borel, era um cara que fazia muito sucesso, principalmente na capital pernambucana. Nesse país, Brasil, tão continental, ele era um astro da música, amado pela torcida do esporte. Tinha passado um bom tempo na cadeia e foi liberado em 2021 e voltou a fazer shows. Quando ele fazia show no litoral sul de Pernambuco, em Porto de Galinhas, ele foi assassinado durante essa apresentação aos 34 anos de idade. A polícia segue investigando quem matou e por quê. Papa Weber era um dos maiores astros da música africana em 2016. Era realmente um mestre da música, principalmente em países do leste da África. Ele tinha 66 anos de idade quando faleceu no palco em 2016. Família, parentes e amigos diziam que ele tratava uma malária cerebral e que essa pode ter sido a causa de sua morte. Grande artista africano. Vamos que a gente chega a outro grande nome. O cantor brasileiro Paulo Sérgio. Ele foi um verdadeiro fenômeno, principalmente nos anos 70, na música brasileira. Ele participava de vários shows, programas de TV e foi num desses na Band em 1980, quando ele estava saindo para se dirigir para dois shows em Tapeceriga da Serra e em São Paulo, que ele levou uma pedrada. Pois é. Mesmo assim, ele achou que nada tinha acontecido. Foi para o show e passou mal na quinta música. Ele desmaiou, foi levado para o hospital em São Paulo, mas infelizmente, dias depois, ele acabou falecendo. Aos 30 anos de idade, essa morte, bom, chocou o Brasil inteiro e principalmente os religiosos. Pedro Henrique era um cantor góspel que já fazia sucesso, uma nova geração cheia de louvores. Ele faleceu durante um show no interior da Bahia no finalzinho de 2023. Pedro Henrique deixou esposa e filho, ele tinha 30 anos. Depois, a causa da morte não foi explicada. Ele teve um mau súbito muito jovem, 30 anos de idade. Já o cantor Severino Januário era irmão de ninguém menos que Luiz Gonzaga. Pois é, com nome desse, claro. Ele fazia muito sucesso, principalmente no Nordeste e como irmão, também levava forró. Ele faleceu durante um show em Crato, no Ceará, aos 69 anos de idade, em 1988. Bom, era um show e ele teve um infarte. Engraçado que um ano depois morreu o Gonzagão. Dois anos depois morreu o mestre Gonzaguinha. Que essa família brilhe no céu. Sib Hacham fez muito sucesso na banda Boston. Era um baterista, um dos maiores nomes do rock dos anos 1980 e também 90. Ele tinha 67 anos de idade e continuava ali. Na carreira, claro, fãs por todo lado do mundo. Mas o ex-baterista acabou sofrendo um infarte durante um show em 23 de março de 2017. E nos deixou aos 67 anos de idade, surpreendendo todo mundo. Muito triste. Chegamos então a um cantor haitiano que fazia sucesso no mundo inteiro. Filhos de dois cantores super famosos, Single McBain tinha 41 anos de idade. Quando se apresentava, fazia um show pra muita gente, cerca de 20 mil pessoas. Ele acabou falecendo em 2022, vítima de um infarto. Muita gente comentou. Lembro que na época foi um dos assuntos mais comentados. Como assim? Alguém com 41 anos de idade, no auge da carreira, falecer vítima de um infarto. Coisas da vida. O cantor sertanejo, Smith Show, fazia sucesso no Maranhão, Tocantins, cantava prega, cantava sertanejo, cantava forró. E fazia uma apresentação, uma espécie de seressa lá em sua região. O cantor na época tinha 31 anos de idade. E ele teria ido verificar como estava funcionando sua máquina de fumaça. Aquela máquina que muitos cantores usam. E infelizmente, parece que um fio desencapado acabou tirando sua vida. Na época, muita gente comentou o Domingo Espetacular e o Fantástico fizeram matérias. Ted Max era um cantor que fazia sucesso em São Paulo, na região da Liberdade. E também lá em Belém do Pará. Era um encontro com muitos artistas em 2008. E Ted saiu de São Paulo, foi pro Pará participar desse show. Ele tinha 50 anos de idade, quando durante sua apresentação, ele sofreu um infarto e acabou falecendo. Muitos amigos, parentes não entenderam. Como assim? O cara estava aqui com a gente, fazia tanto sucesso, cheio de saúde. Coisa que Deus explica. Bom, Tim Maia não morreu no palco. Muita gente até hoje se confunde sobre esse assunto. Tim Maia fazia um show em 1998, em Niterói, quando passou mal. Na época, muita gente especulou se ele teria sofrido um infarto ou se tinha passado por um AVC. Mas entenderam que ele teve uma infecção generalizada e acabou falecendo aos 55 anos de idade, dias depois dessa apresentação. Mas o Tim Maia é inesquecível para a música brasileira. Para encerrar, o Arne Mesh. Ele era um saxofonista estadunidense que fez muito sucesso e participou de várias bandas e apresentações. Aos 60 anos de idade, em 1987, ele fazia aquela espécie de show solo, quando o saxofonista toca músicas dele e de várias outras pessoas. Durante essa apresentação, ele, infelizmente, sofreu um mau súbito ou um infarto fulminante e acabou falecendo. Na época, os médicos tentaram resgatá-lo, mas infelizmente não conseguiram. E aí, qual desses artistas marcou sua história? Tim Maia, Pedro Henrique, MC da Leste? Tem outro que ficou faltando aqui? Então me conta, deixa sua mensagem. Bloco Social Tchau!